Olha só o que fez uma criança de apenas 8 anos pelo seu clube do coração e o quanto ela arrecadou de grana pra realizar o seu sonho. É muito Corinthians ou não é? Com um lápis de cor na mão, Jorge Henrique começou a desenhar o caminho para um sonho. Ele resolveu montar o próprio negócio em uma mesa na garagem da sua casa. Uma barraca de sucos e geladinhos com um único objetivo, assistir a uma partida do Corinthians na Neoquímica Arena. E o nome dele não é coincidência. O pequeno de várzea paulista no interior de São Paulo carrega na sua certidão de nascimento o nome do nosso multicampeão pelo Corinthians, Jorge Henrique. E com apenas um cartaz escrito em letras coloridas, geladinho do Jorge, o negócio começou a fazer sucesso e já arrecadou até agora cerca de 70 reais. E não é só isso. A repercussão da força de vontade de Jorge deu certo e Vinícius Leonel, um dos responsáveis por uma das caravanas do Corinthians no interior de São Paulo, publicou um vídeo dizendo que vai presentear o garoto e o seu responsável com ingressos para a partida entre Corinthians e Novo Horizontino no dia 4 de fevereiro na Neoquímica Arena. Apesar de já ter os ingressos garantidos para a partida, a família tem a consciência que o garoto ainda precisa de mais dinheiro, cerca de uns 200 reais para ele realizar esse sonho e bancar todas as despesas. Então se você conhece o Jorge Henrique ou alguém da região, compartilha esse vídeo para ele completar o dinheiro que ele precisa. Bora ajudar, vai dar certo. Força Jorge Henrique, vai Jorge e vai Corinthians.